Bom dia pra você amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando com o mundo de informações, bate no peito porque tá chegando a Gol TV pra deixar você extremamente bem informado na manhã desta terça-feira. Tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente debater nesse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento, tá bom? Vou falar sobre o Bahia, o Rogério Senna criticou duramente a atuação. Sempre que a gente vê o Bahia sofrendo uma derrota, tive o Rogério Senna tentando justificar a derrota, mas dessa vez ele foi crítico incisivo e eu vou te falar, vou fazer uma reflexão sobre esse Bahia e dessa vez eu vou poupar o Rogério Senna, tá bom? O Fortaleza já tem provável escalação pro jogo do ano, vai tentar reverter uma situação muito complicada contra a melhor versão do Corinthians na temporada de 2024, o ABC de Natal, mais querido do Rio Grande do Norte, é punido com perda de mando de campo, confusão generalizada no jogo contra a equipe do Remo, né? Pela Série C do Campeonato Brasileiro. E sem muito mais desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue aqui pra você, entre em contato com a gente, contato tá aqui ó, na descrição do nosso vídeo, das nossas lives, enfim, faça parte da equipe da Gol TV, tá bom? E se você quiser ajudar a gente, seja membro aqui do nosso canal e você já vai ajudar a gente mensalmente, o valor é bem pequeno, R$ 2,99, você ajuda a gente, a gente continuar fazendo o nosso trabalho, beleza? Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos começar falando sobre o Tricolor Baiano. O Rogério Senna criticou a atuação pífia do Bahia contra a equipe do Fortaleza e vê a Libertadores como algo incerto. Se tem uma coisa que eu discordaria do Rogério Senna em relação a isso, é sobre a incerteza da Libertadores. Irmão, se ele não for, deve ser um G7, um G8. Se não for pra Libertadores, mesmo que pra pré-Libertadores, é um grande desastre. Mas hoje eu não vou falar do Rogério Senna, hoje eu vou poupar o Rogério Senna, mas antes eu vou trazer aqui a matéria que diz o seguinte, em entrevista coletiva após a partida, o Rogério Senna avaliou o desempenho do Bahia no Castelão e detectou os principais erros da equipe, que não funcionou tanto na fase defensiva quanto na ofensiva. O principal ponto abordado foi a mudança de postura nos jogos como visitante. Abre aspas para o Rogério Senna. Não vou nem falar pelo Caio, que é Alexandre, né? Eu vou falar por todos. Não jogamos absolutamente nada hoje, não produzimos nada. Acho incrível como a gente muda de uma atitude tão boa quanto o Atlético Mineiro. Hoje não conseguimos nem competir. Perdemos a primeira bola, a segunda bola, eles engoliram a gente na força. Não é nem o Caio. É até natural o jogador querer fazer mais do que faz quando joga contra o seu ex-clube. Reteve mais a bola que o necessário, mas é incrível a mudança comportamental de um jogo dentro de casa para um jogo fora de casa. É o mais assustador de tudo. Hoje lamentou o treinador Rogério Senna. E aí eu quero falar e fazer aqui uma reflexão. A gente sempre aqui no canal, aqui na Gol TV, a gente sempre vem culpando o péssimo trabalho que é feito pelo Rogério Senna. A gente sempre culpa pela conduta do elenco em campo o treinador fora dele. Porque tecnicamente a equipe está mal postada, porque o time está mal treinado. Mas como que um time faz um jogo que faz contra o Atlético Mineiro e tem a capacidade de jogar, ou melhor, não jogar nessa partida contra o Fortaleza? A partir desse momento, a gente vai fazer as críticas que a gente tem que fazer efetivamente ao trabalho do Rogério Senna, que não é bom. O Rogério Senna conseguiu fazer com que o Bahia jogasse bem em todo ano. Apenas, vamos colocar aí, sete ou oito jogos no início do Campeonato Brasileiro, que foi aquele recorte do Brasileirão onde o Bahia ficou ali quase líder, né? Ficou na vice-liderança, mas fora disso não conseguiu ser convincente em nenhum momento da temporada, nem no Campeonato Estadual, nem na Copa do Nordeste e nem em grande parte do Campeonato Brasileiro. Mas só que há o momento de responsabilizar o elenco. É necessário responsabilizar os atletas, porque o time que jogou contra o Atlético Mineiro é o mesmo time que jogou contra o Fortaleza. A única coisa que mudou do Bahia, do jogo contra o Atlético Mineiro, para o Bahia, do jogo contra o Fortaleza, foi a atitude do elenco que não teve. Então essa é uma das grandes críticas que a gente sempre fez ao Everton Ribeiro quando ele jogava no Flamengo, é que ele era considerado um capitão mudo. Precisa falar mais. Os jogadores precisam se cobrar mais. É necessário ter uma liderança dentro do campo para poder, muitas das vezes, fazer com que esse elenco evolua, com que esse elenco, de alguma forma, saia da acomodação. Porque é muito fácil todo jogo dar porrada no Rogério Senna. Mas como que o time faz o jogo que fez contra o Atlético Mineiro? E na outra rodada, contra a equipe do Fortaleza, fora de casa, faz um jogo tão ruim, a mesma equipe, e, taticamente, a mesma equipe que foi escalada contra o Atlético Mineiro. E a gente bate, que é a covardia do elenco, a covardia do treinador, ele mudou mal. Mas e o elenco? E o Everton Ribeiro? E o Cauli? E o Tassiano? Por que vocês, em uma partida em casa, querem mostrar tanto para o torcedor e fora de casa vocês sentam na bola e se acomodam? Porque o que passou para mim foi que o Fortaleza fez o mesmo jogo que fez contra o Corinthians e perdeu, fez o mesmo jogo que fez contra a equipe do Botafogo e perdeu, fez o mesmo jogo contra o Bahia. Só que com uma vontade acima do normal. Acima do normal, não. Uma vontade normal. O Bahia entrou a 100 por hora. Aliás, o Fortaleza entrou a 100 por hora. E o Bahia, ele simplesmente entrou a 30 por hora. Como se estivesse com o freio de mão puxado. Isso diz mais do elenco do que, efetivamente, do trabalho que vem sendo feito pelo treinador, que a gente critica bastante aqui. Mas, dessa vez, faltou postura, faltou colhão para o elenco do Bahia. E fala assim, olha só, não está indo na técnica, porra, não está indo na tática, vai ter que ser na raça. E vocês foram engolidos, tecnicamente, taticamente e na vontade pela equipe do Fortaleza. E se tem alguma coisa que a torcida do Bahia, ela não admite, é um time sem vontade. E vocês precisam aprender a detectar, precisam aprender a detectar, quando as coisas não estão dando certo, taticamente vai ter que sentar a bunda no chão, ralar a bunda no chão, vai ter que correr, vai ter que se esforçar para fazer as coisas acontecerem. Vocês podem perder na tática, na técnica, por uma bola parada, num cruzamento, num gol contra, mas não pode entrar já derrotado, porque outro time entrou com mais vontade. E esse jogo contra o Fortaleza foi isso. Vocês não entraram com vontade, vocês não entraram com determinação. Vocês perderam para um time que entrou muito mais ligado e com muito mais vontade de que o Tricolor Baiano. Dessa vez eu vou poupar o Rogério Senna. Porque basta você fazer uma análise. O mesmo time que o Rogério colocou as mesmas peças, nas mesmas posições, conseguiu uma vitória contundente, num jogo espetacular, todo mundo brigando por cada bola contra o Atlético Mineiro. E aí, na partida contra o Fortaleza, o mesmo time, os caras não conseguem, não jogam nada. Não dão o máximo, não brigam ali pela bola, pô, não dão o carrinho. A primeira, a segunda, a terceira bola, sempre do Fortaleza, como disse o próprio Rogério Senna, na coletiva de imprensa. Então, assim, os jogadores não têm nenhuma criança ali. Não têm nenhum juvenil. Os jogadores precisam entender, porra, isso que o treinador está fazendo aqui não está dando muito certo para esse jogo. A gente vai ter que ganhar esse jogo na marra, na vontade, na determinação. E simplesmente não basta, tipo assim, ah, hoje não vai dar certo, né? Pô, beleza, perdemos o jogo. Poderia ter tomado oito. Saiu com uma goleada histórica lá do Castelão. Então, esse momento de oscilação do Bahia passa pelo Rogério Senna, mas também passa muito pelo pragmatismo e pela falta de vergonha na cara do elenco do Bahia. Que precisa entender as nuances do jogo e que nem todo jogo vai ganhar com goleada, com golaça e com troca de passes. Às vezes, ganha jogo na base da raça, da vontade e da determinação. E que esse elenco, ele não vem tendo. Era esse o recado que eu queria dar para o elenco do Tricolor Baiano. Tá bom? Vamos pular aqui rapidamente, meus amigos. Vamos falar sobre o Fortaleza, que goleou a equipe do Bahia, né? E agora tem um jogo dificílimo contra a equipe do Corinthians em São Paulo, tá bom? Ao som do couro do torcedor do Lyon, o Fortaleza embarcou no final da manhã dessa segunda-feira, dia 23, para o duelo contra a equipe do Corinthians. Depois de golear o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Voivoda foi em busca de reverter uma vantagem do time paulista fora de casa para conquistar a vaga nas semifinais da Sul-Americana. Ao todo foram 24 atletas, né? 24 atletas embarcaram. Na Arena Castelão, o Tricolor perdeu por 2x0 no primeiro duelo da disputa. Agora tem que vencer por três gols de diferença para avançar ou dois gols de diferença para poder levar para as penalidades. Os relacionados do Fortaleza para tentar fazer história em São Paulo são os seguintes, ó. João Ricardo, que está jogando muito bem, por sinal. Kozlinski e Magrão, são os três goleiros que vão para São Paulo. Defensores, Tinga, Brits, Thomas, Cardona, Tite, Kusevich e Felipe Jonathan. Meio campo, Zé Wélisson, Matheus Rosseto, Hércules, Cauã Martínez, Pedro Augusto, Kevin Andrade, Pochettino e Caleb. E os atacantes, Iago Picachulo, Tiero Marinho, Breno Lopes, Matiuca e Renato Kaiser. O Marinho que, contra o Bahia, né? Cortou para as que ele chutou, cortou para as que ele chutou. Nada mais previsível do que essa jogada do Marinho. O Bahia caiu nessa jogada do Marinho. Só para trazer aqui o horário do jogo, não, Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar hoje, dia 24, a partir das 21h30 de Brasília. O duelo será da Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana e já tem uma provável escalação da equipe do Fortaleza. E o Marinho vai iniciar o jogo, vai aproveitar o bom momento, vai iniciar o jogo, vai para cima do Corinthians, do Voivoda, com João Ricardo, Tinga, Brits, Cardona e Felipe Jonathan, Zé Welleson, Hércules, Pochettino, Marinho e Breno Lopes e o Lutheiro, lá na frente, vai ser o centroavante da equipe do Fortaleza. Boa sorte ao Fortaleza, é um jogo complexo, um jogo muito difícil, como eu disse anteriormente, o Fortaleza, ele vai enfrentar, a melhor versão do Corinthians na temporada, vai ter que passar por cima ali o Fortaleza. Enfim, tem tudo para ser um grande jogo, porque o Fortaleza é perdido por dois, perdido por três, então vai ter que ir para cima para tentar, pelo menos na primeira etapa, fazer um a zero tempo e ir para o tudo ou nada, ir para um abafo e tentar, nem que seja, no mínimo, levar para as penalidades. Vamos continuar no Nordeste, vamos para o Rio Grande do Norte, meus amigos, porque o ABC de Natal, ele foi punido com o mando de campo por conta da confusão na partida contra o Remo, tá bom? Pela Série C. O julgamento no STJD define mesmo a pena para o Remo após a invasão de torcedores ocorrida na partida pela Série C no Frasqueirão em Natal. Clubes podem recorrer ao pleno. A informação é de que o ABC foi punido pelo STJD com a perda de um mando de campo e multa de R$30 mil devido à confusão generalizada ocorrida na partida contra o Remo no Frasqueirão. Que saudade do Frasqueirão, hein? Todo final de ano eu jogava lá no Frasqueirão, em Natal, ali em Ponta Negra, enfim. Vou voltar. Eu escolhi Natal para poder me aposentar e morar em Natal. Esse jogo aí que teve essa confusão foi pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, tá bom? O Remo, ele recebeu a mesma punição porque foi um confronto generalizado. O julgamento foi realizado na última sexta-feira e cabe recurso ao pleno. A Procuradoria enquadrou o ABC e Remo por desordem na partida, que foi o artigo 213, tá bom? Inciso I. Naquela oportunidade houve paralisação por 12 minutos por conta da invasão dos torcedores em campo. O árbitro Lucas Guimarães Ratico, ele relatou na súmula o tumulto generalizado ocorrido durante o jogo entre ABC e Remo. Ele detalhou a invasão dos torcedores no gramado do estádio e roubo de faixas, tá bom? O árbitro ainda citou que o tumulto começou quando o torcedor do Remo invadiu o campo para roubar uma faixa da torcida organizada do ABC. Então, assim, eu já começo falando o seguinte, quem começou a confusão foi quem invadiu o primeiro campo foi o torcedor do Remo. Então, para mim, o Remo deveria ser punido com mais jogos. Quem começou o problema foi o Remo. Eu acho. Eu não sei se... Enfim, só uma opinião. Tá bom? Como diz aqui, o árbitro citou que o tumulto começou quando o torcedor do Remo invadiu o campo para roubar uma faixa de uma torcida organizada do ABC. A confusão teve início logo após o gol do Remo. Aos 31 minutos do segundo tempo, o ABC venceu o jogo pelo placar de 3x1. Bom, então, o ABC de Natal perde um jogo, 30 mil, e também o Remo perde um mando de campo, né? Melhor dizendo, o ABC perdeu um mando de campo em 30 mil reais. Olha que as coisas já não estão boas lá financeiramente para o mais querido, e agora tem que pagar 30 mil. E também o Remo perde um mando de campo e perde também 30 mil reais. Essa foi a punição do STJD por conta desse problema lá no Frasqueirão. Tá bom? Você que está comigo aqui na Gol TV, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Estou chegando sempre com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado, bate no peito, sabe por quê? Porque isso aqui, meus amigos, é Gol TV. Um forte abraço, boa semana, tamo junto. Música 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 Música